E pra você que estava atento na tarde de ontem, nós tivemos um grave acidente mais uma vez na rodovia SC-410. Praticamente no mesmo ponto onde um homem faleceu no último sábado. Esse grave acidente ocorreu mais uma vez aqui em Tijucas, lá no bairro Nova Descoberta. Envolveu cinco veículos e as imagens são assustadoras. Um grave acidente de trânsito envolvendo cinco veículos na rodovia Walter Vicente Gomes, a SC-410, em Tijucas. O caso ocorreu por volta das 13 horas desta terça-feira, no bairro Nova Descoberta, sentido ao município de Canelinha. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um Renault Duster seguia pela pista de rolamento quando tentou fazer uma conversão à esquerda sem parar no acostamento. Na manobra, a condutora não percebeu que um Ford Fusion tentava realizar a ultrapassagem. Com o choque, o Fusion foi projetado contra outros três veículos, uma Honda Falcon, um Gol e um Ford Focus, ambos estacionados. Além disso, ainda atravessou um banner publicitário e só parou ao acertar o portão de uma residência, às margens da pista. Segundo os policiais, o ponto onde ocorreu a tentativa de ultrapassagem não permitia a manobra. A proibição estava sinalizada com tachões na pista e a faixa correspondente. O motorista de 22 anos foi levado de ambulância ao hospital. A motorista da Duster e o condutor do Fusion foram autuados por quebra dos códigos de trânsito. Em seguida, todos os envolvidos foram liberados. Câmeras de segurança de um restaurante flagraram parte da ocorrência. A gente sempre fala por aqui, sempre se pergunta, até quando esse tipo de acidente, esse tipo de ocorrência vai ser destacado aqui no nosso jornal VIP? Quando será tomado definitivamente uma providência para diminuir a quantidade de acidentes na SC410? É claro que nem só a pista tem problemas. Os motoristas precisam ter atenção sempre redobrada, principalmente nesses pontos mais críticos. Mais uma vez, a gente traz acidentes, a rodovia contribui, mas a falha humana também vem sendo bastante grande. E a gente dá sequência no nosso jornal VIP, trazendo mais informações e atualizações.